Agora, uma coisa que eu vou ter que conversar com a produção, eu não estou entendendo, nós vamos para a matéria ou vamos para o break? Matéria, galera! Matéria, Zé Luiz! Então, eu ia, mas aí falaram outra coisa no meu segundo cérebro. Eu falei, vou para a matéria ou vou para o break? Então, Thiago, moda masculina. É muito rápido, vou falar para você. Os famosos têm que ficar alinhados. E aí eu acabei perguntando para eles quais são as peças que não podem faltar no guarda-roupa masculino. E será que camisa rosa igual o Zé Luiz está usando? É coisa de frutinha? Olha o que os famosos respondem. Evento de moda em São Paulo, vários famosos. E a pergunta é, será que eles se preocupam com a moda? Será que eles são vaidosos? O que será que os famosos fazem para ficar bonitões e bonitonas, hein? É isso que você confere agora, olha aí. Moda realmente é a tua especialidade. Qual aquela peça que você acha ideal para o homem que não pode faltar no guarda-roupa? Olha, eu acho que um bom blazer, uma calça jeans bacana para o cara poder se apresentar de uma forma não super chique, mas ao mesmo tempo está elegante o suficiente para ser aceito e se sentir seguro onde ele vai, né? Você é um cara ligado em moda? Você morou na Itália, né? Eu amo moda, tenho que confessar isso, gosto. Sou um cara muito ligado a isso, muito ligado a design, gosto muito de arquitetura. São três coisas que eu sou apaixonado, assim. Minha mãe teve confecção muitos anos na vida, só que feminina. Só que eu convivi no meio disso tudo. Gosto muito de modo, gosto de me vestir bem. Qual é a peça que não pode faltar no guarda-roupa de um cara para se vestir bem? Ah, sabe o que eu acho? Uma boa camiseta branca, porque eu acho que um homem bonito e elegante com uma camiseta básica branca e uma boa calça jeans e com boa atitude e personalidade, ele está super bem vestido. Qual peça que você acha que é desprezível? Você fala assim, não, essa peça não precisa estar no guarda-roupa de um sujeito, porque essa peça aí não funciona muito bem. Eu acho que o importante não é a peça que encaixa você, é você que se encaixa na peça, né? Porque tem uma peça, por exemplo, gente que, mulheres que usam pulseiras enormes, tem mulher que tem atitude para usar isso. Aí a outra que não tem, que fica ali, ai, viu, naquela usa pulseira enorme que você vê que não cabe na pessoa. Outra pessoa que vem, sabe usar um bom cachecol, eu não consigo, você vai ver que alguma coisa está me incomodando. Agora, o que eu queria saber de você, essa abertura, você continua fazendo shows, que eu já vi um show seu, e você também anda desfilando, cara. Que história é essa? Gente, quando eu recebi o convite do Camargo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, falei assim, como é que eu vou desfilar, gente? Só tem modelo aqui, é só o quê? Modelo plus size, é isso? É plus size, pode ser plus size. Modelo plus size, né? Pode ser, porque a cara está boa, né? A cara está boa, pelo menos. Não, mas Tiago, você é conquistador, eu sei que tem várias menininhas gambadinhas por você. Não, estou brincando. Estou brincando. Viu, Luciano, depois do desfile, eu acho que não dá mais piru na barriga para desfilar, né? Nada, ainda mais aqui, né? O Camargo, daria porque, na minha opinião, é o maior olfato que a gente tem no país. Esse mega desfile, você vê cada detalhe super preparado. Enfim, primeira qualidade em tudo. Mas a gente é amigo pra caramba, eu já fiz tantos desfiles na vida, eu estou com o Camargo desde o início. Agora a gente está num evento de moda, você é um cara vaidoso, que fica lá no espelho, não, deixa eu ver se eu estou legal, estou elegante. Não, não, eu gosto de me vestir de uma maneira confortável, assim, mas eu tenho uma história forte com moda, assim, porque meu pai trabalhava, ele era comerciante de camisaria e malharia, então eu sempre, eu cresci com ele me explicando o que é um bom tecido, o que é um bom corte, o que é um bom terno, o que é um bom sapato, o que é um bom couro. Agora, aquela calça que você usava, Saruel, é boa de usar? Como é que é? Ou é confortável? Olha, fica tudo solto, né? Ou seja, depende de onde você vai, até bom. É, é gordo ainda mais, que fica grudando, né? A perna não é um tender, não é uma perna isso aqui. Camisa rosa é uma polêmica, o Camargo fala que é a peça mais vendida, a peça que ele mais vende. O que você acha de camisa rosa? Você acha que combina, orna, não orna? Eu acho que a camisa rosa, dependendo da pessoa, dependendo do tom de pele, fica maravilhosa. Eu acho que cada um tem que se identificar com a cor ou com o design da roupa para poder usar e se sentir feliz e daí para frente não muda nada. Tem alguma peça que você não usa, você não costuma usar, por exemplo, uma camisa rosa? Adoro camisa rosa. Então, eu ia falar, nunca vão ver o Rodrigo Lombardi de camisa rosa. Não, vão me ver muito de camisa rosa, adoro camisa rosa. Você tem alguma restrição para a roupa, alguma coisa que você fala assim, não, isso daí não é legal? Não, não, acho que eu procuro usar sempre aquilo que eu gosto, né, eu não tenho uma coisa que eu falo assim, isso eu jamais usaria. Mas é, eu tenho olhos para aquilo que eu gosto e eu não tenho tudo que eu gosto. Então, eu fico sempre procurando, né, mais e mais, assim, mas é nada muito longe do casual. Homem pode usar rosa, homem não pode usar rosa, na sua concepção, você que entende de moda, deve ou não se deve usar? Olha, eu acho que uma bichinha afetada, usar uma camiseta rosa, uma camisa rosa, vai ser divertido. Mas eu acho que um homem de verdade, ele pode vestir rosa, azul, preto, o que for, ele tem personalidade, ele tem atitude segura. Agora, se ele tiver um pé na cova, for uma coisa meio Félix, aí eu tenho um pouco de medo. Muito legal, hein, Tiago? Muito bom, né, Zé Luiz? Agora, ô Patrick, qual peça não pode faltar no teu guarda-roupa? O puxador, senão fica ruim de abrir, né? Ah, tá, no seu guarda-roupa não pode faltar o puxador. Foi ótimo, Patrick, foi óbvio. Ele mereceu. Gente, adorei o evento, tá, você viu que não tem problema, eu tô aqui com a minha camisa rosa, eu adoro rosa. Ah, eu adoro, eu me desrovo também. É com o Félix, né, Zé? Não, não, e outra. Já passei da idade de ter que provar alguma coisa pra alguém. Exatamente! Gente, nós vamos pra um break rapidinho e continuamos com o Morning Show, tá? Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos Aplausos